Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Boa sorte! Bora lá, a gente vai tentar ganhar mais uma Firecept, mais um dia aí, quem sabe já conseguiu outra vez, com uns 5%. Ou duas, quem sabe novamente. Vamos tentar, tomara que dê bom, tomara que veste primeiro. Primeiro não veio, beleza. Olha, foi o espelho, velho. Se fosse espelhado, ia dar mod. E depois se eu ganhar essa daqui, eu vou tentar uma Firecept de 1.400 dólares que tem ali, guys. Beleza, deu ruim. Vamos, bora, bora. Dá bom, dá bom. Opa, 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 opa. Filho! Na moral! Pode gritar quem quiser aí, na moral. G, G. Aê! Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Usou código AMIGO. Cara, deixa eu ver o que eu vou ganhar aqui, velho. O que vocês acham dessa daqui? Uma mais fácil primeiro? Vai, só pra ganhar um saldo. Aí, uma mais fácil primeiro. Vai, 300 dólares. De primeira, bem top. Quase. Ai. Quase. Bora. Acabou de novo. Doppler. Deixa eu tirar essa Karambit ali. Essa Karambit eu já perdi duas vezes pra tirar ela, então não vou ficar mais, vou tirar essa daqui. Uia, quase. Nem fudendo. Essa daqui tá perto, vai vim, Tom. Tá perto, vai vim. Na verdade, essa daqui é melhor ainda. Deixa eu tirar esse aqui, tu dá com a minha humildade. É o mesmo preço que eu perdi a minha, velho. Ah, nem fudendo, nem fudendo. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Me respeita, me respeita, filha. Me respeita. O cara começa a gravar e já... Desafio que eu sei, Karambit. A Gabi não me... A Gabi não me... Não confia, cara. A Gabi não confia. É, conta modificada. É, conta modificada, sim. É gringo. É sim, é sim. Por isso que você drogou uma faca por 5 dólares, né? Gringo tá envolvido nisso. Sua conta é modificada também. O gringo tá envolvido nisso. Sua conta é modificada também? Não. Ah, tá. Queria saber, então. Você drogou uma faca por 4 dólares. Não, mas aquilo lá é encaixe, não é aprimoramento. Ah, entendi. Entendi, entendi. É impossível fazer se você fizer humanamente... É assim, você não ganha uma luva com uns 4 dólares, não, né? Não, mas a luva é sem dó, não... Não importa, filha. É 4%. Filha, filha, entende uma coisa. Probabilidade. 4% de 300, 4% de 100, é a mesma coisa. Beleza? 4% continua sendo 4%. Não. O gringo tá... O gringo tá do meu lado, né? Aham, o gringo tá do meu lado aqui. Chora demais, Gabi. Oi, gringa. Guys, quem no vídeo acha que a Gabi chora, mano, comenta aí, na moral, velho. Coloca aí a hashtag Gabi Chorona, vai. Tá difícil pegar essa daqui, hein, mano. Ah, não. Te desafiar pegar a Poseidon, por 5%. Poseidon. Nem tem. Tem não. Não, Carol, na moral, como... E aí, guys, pra finalizar bem, pra finalizar bem, finalizar gostoso, bonito. Pegou a luva pra completar o kit. Não sei se é prevenção, o kit. Nem tem ainda. Não, quase. Nossa. Mano, se tamo saindo hoje daqui então, com o quê? Pera aí, vamos criar. A gente pegou uma baioneta com 5%, uma para-se-á com 5%, tamo com 614 dólares. Easy Profit. Easy Profit. Vamos pegar... Retiro, já retirou. Vamos pegar esse daqui. E... 3 dólares. Vamos pegar esse... 3 dolinha. 3 dolinha, vai. Humilde. 3 em 300. Bem humilde. 1%... É... Não... Não é se quisesse. Já peguei antes, né? 1% já peguei. Gabi, só olha aqui só, Gabi. Olha e chora, Gabi. Olha e chora. Só. Olha e chora. Então é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. Até a próxima. Eu fui. Vai ter um furteiozinho nesse vídeo aí. Hashtag Gabichorona. Pra participar do furteio. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.